Combina comigo, mulher e dinheiro, sei que combina comigo Combina comigo, combina comigo Mulha e dinheiro, sei que combina comigo Com a nuva, suplendo ela com presente caro Pá de diamante, com o meu pai Rebel Radio Rebel Radio Rebel Radio Rebel Radio Rebel Radio Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.